A TV Atalaia foi homenageada na manhã desta sexta-feira no Tribunal Regional Eleitoral pelos serviços prestados a toda a sociedade sergipana. O empresário e presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, Dr. Walter Franco, recebeu a medalha do mérito eleitoral no grau oficial. A entrega da medalha aconteceu durante sessão solene no auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe e foi prestigiada por diversas autoridades. A medalha do mérito eleitoral é um reconhecimento público pela contribuição de cidadãos, empresas e ou instituições que, em razão do ofício ou a título de cooperação, promoveram o aprimoramento do serviço eleitoral no Estado. Ela está dividida em três categorias, grau Gran Cruz, grau Comendador e grau Oficial. Ao todo, 12 pessoas foram homenageadas. Representa o prestígio da Justiça do Trabalho, não do presidente José Augusto, mas da Justiça do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho em Sergipe, que tem uma grande parceria, uma grande relação com o Tribunal Regional Eleitoral aqui em Sergipe. E foi um gesto de gentileza da nossa desembargadora, presidente Elvira, em nos conceder a mais alta comenda do TRE nesta data. Eu me sinto muito agraciado, me sinto muito honrado por receber essa homenagem dessa corte que representa uma instituição tão importante do nosso Estado de Direito e só reafirma a necessidade de nós termos um compromisso ainda maior com a sociedade, um compromisso de continuar prestando um serviço que preserve o interesse público. É uma honra, porque eu atuo nesse Tribunal Regional há quase 18 anos, então eu tenho uma advocacia militante na área eleitoral, e para a advocacia também é um momento de grande significado, né, porque é um advogado que está sendo homenageado aqui hoje. Muito honrada com essa medalha, que para mim representa muito, nos quase 30 anos que eu tenho de magistratura. Bonito, né, um lutador, um abnegado na área social no Estado de Sergipe, um bom exemplo, né, de superação na área social no Estado de Sergipe. Agradeço a todos vocês que fazem a imprensa, e o homem que começou a creche com 10 crianças hoje tem 100, de graça, não paga nada. A TV Atalaia foi o único veículo de imprensa homenageado com a medalha do mérito eleitoral, um reconhecimento pelo trabalho realizado ao longo dos seus 48 anos, em defesa da democracia e da liberdade de expressão, dando vez e voz ao povo sergipano. Fundada pelo empresário e ex-governador Augusto Fran, com uma afiliada à TV Tupi. Em 1980, com a instituição da TV Tupi, a TV Atalaia passou a transmitir a programação da Rede Bandeirantes. Em 1986, termina a parceria com a Bandeirantes, e se inicia a afiliação ao SBT. Em 2006, passou a transmitir a programação da Record TV. Desde sua criação, seu objetivo é informar, entreter, emprestar serviço à sociedade sergipano. Ser viada em Aracaju, a cobertura dos grandes eventos culturais e torneios esportivos é uma marca de sua programação. A TV Atalaia pertence ao Sistema Atalaia de Comunicação. Grupo do empresário Walter Franco. O empresário Walter Franco, presidente do Sistema Atalaia de Comunicação, participou da solenidade ao lado da filha, Cláudia Franco. Ele recebeu a medalha no grau oficial, das mãos do juiz membro do TRE, Marcelo Augusto Costa Campos. Em seguida, cumprimentou os membros da mesa e recebeu os cumprimentos de autoridades que prestigiaram o evento. Entre elas, o irmão e ex-governador de Sergipe, Albano Franco. De forma humilde, Walter Franco agradeceu ao TRE e estendeu a homenagem a todos que fazem a TV dos sergipanos. Essa homenagem nós transferimos a todos os funcionários e funcionárias que fazem a televisão Atalaia, a TV dos sergipanos, defendendo sempre a liberdade, a democracia e a cidadania. Parabéns a todos que fazem a televisão Atalaia. E meu muito obrigado mais uma vez ao receber essa homenagem da desembargadora Elvira Maria do TRE para a televisão Atalaia, que eu transfiro e nós transferimos para os funcionários e funcionárias que fazem a televisão Atalaia, a TV dos sergipanos. Essa medalha foi criada para homenagear as pessoas que de uma maneira ou de outra ajudam a que a gente, a nossa justiça eleitoral, se faça presente em todos os locais. Tanto é que a gente hoje homenageou televisão, nós homenageamos empresas que trabalham, homenageamos a UMI do Picolé, que faz um trabalho excepcional. Contribuir para que a eleição seja a mais democrática, a mais importante e a melhor possível é um dever importante. E muitas pessoas se dedicam a isso, além da própria justiça eleitoral, que no Brasil é extraordinária, mas tem personalidades, grupos, pessoas, juristas, empresas que ajudam. E a TV Atalaia hoje, através do seu superintendente Dr. Walter Franco, do seu presidente Dr. Walter Franco, recebe essa homenagem. Uma homenagem muito importante e muito merecida, porque a TV Atalaia tem sido na sua existência um instrumento de colocar as ideias, de favorecer, facilitar a democracia no nosso estado. Homenagem às mais, às mais merecidas e justas. Democracia, liberdade, cidadania. E todas essas honras transferidas pelo nosso presidente Dr. Walter Franco para todos nós que fazemos a TV Atalaia. Como é bom ouvir isso do nosso presidente. 12h39, vamos...